E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás. E galera, o seguinte, o vídeo de hoje, mano, eu quero apresentar pra vocês meu microfone interesseiro. Mano, meu microfone interesseiro é um negócio assim, épico. Eu nunca vi nada igual ao microfone interesseiro, mano, e isso é novidade. Lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, mano, se inscreve, clica aqui, rapidinho, se inscreve que você vai me ajudar muito, muito mesmo. E se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações por YouTube, avisar você quando eu postar vídeos novos. Tinha uma galera me perguntando sobre algumas coisas que dava pra fazer no Filmora, o editor de vídeos que eu uso. E galera, eu tava fuçando, mano, tava mexendo aqui nas coisas. Você consegue também gravar gameplay com ele, mano. Dá pra você fazer alguns ajustes no Filmora que você consegue, mano, filmar sua gameplay, mano, certinho pelo editor de vídeo, mano. Isso é sensacional. Pelo editor de vídeo, você consegue gravar sua gameplay e postar no YouTube. Mano, isso é sensacional. Então, se você quiser baixar o Filmora, o primeiro link aqui na descrição, você faz o download, beleza? Vamos lá agora pra ver esse microfone, mano, que eu sei que vocês devem estar muito curiosos pra ver o microfone interesseiro. Então, vamos lá. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Só não tô de boa igual meu microfone. Galera, o vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que tá acontecendo comigo na hora de filmar os vídeos. Acontece que o microfone que eu tô usando na minha GoPro, mano, ele não funciona com a Today. É, isso mesmo. Na XJ funciona certinho e na Today não funciona. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença que dá na hora que eu ando com a Today ou na hora que eu ando com a XJ. Eu vou começar aqui andando com a Today. Só pra vocês verem. Eu vou pegar, vou montar nela e vou ligar. Vocês vão ver o jeito que vai ficar o som. Eu vou ligar a Today aqui agora. Vocês vão ver o jeito que vai ficar o negócio. Deixa eu colocar esse outro capacete aqui na XJ. Mano, o negócio vai ser bruto. Vocês vão perceber. Ó, eu acho que ainda tá rodando tudo normalzinho, né? Ainda tá tudo normalzinho, tá ligado? Mas vamos ver se vai ficar normalzinho mesmo. Na hora que liga a moto. Opa, opa, esqueci de desengatar o negócio, mano. Daí vai tudo pra frente. Se liga. Ó. Ah, já deve ter zoado tudo o áudio, já. Já deve ter zoado tudo o áudio. Fica vendo, rapaziada. O áudio deve tá uma boa. O áudio deve tá uma beleza. Uma barbaridade, tá ligado? Esse áudio deve tá uma loucura. Vocês viram aí, rapaziada. Será que deu pau no áudio? Não sei. Ó. Pra falar que eu não tô zoando. Eu vou sair da Today e vou subir na XJ. Ó. Não vou fazer nada. Vocês viram que eu desliguei a Today. Já pegou. Já começou o chiado. Agora vamos subir na XJ. Teve gente que falou assim. Será que não é porque o barulho da XJ é muito alto? Mano, eu acho que não. Eu acho que não. Você vê? Na XJ, ó. Roda limpa. Limpim, limpim, limpim. Aí chama no grau. Já dá um grauzinho, né? Dá um grauzinho gostoso. Quem nunca deu um grauzinho, né? Vou testar o microfone. Você acha que não? Um grauzinho é delay. Vamos voltar ali no Fernandinho. Onde já deu o nosso grauzinho. Grauzinho delay, né, mano? E aí, galera? O microfone é interesseiro ou não é? Vocês viram? Parou de funcionar ou não? Ó. Na XJ. Na Today. Quer ver na Today? Ó, na Today, mano. É dito e feito, ó. Vou ligar. Não sei. Deve ter... Não sei. O que que... Já zoou tudo. Já zoou. Já zoou tudo. Eita! Esqueci de colocar a moto no pezinho, mano. Caiu a moto no chão, mano. Nossa Senhora. Sorte que não fez nada na moto. Consegui segurar ela. Mas caiu no chão. Eita! Estou caindo aqui também, mano. E galera, vocês viram aí, mano? Esse microfone é interesseiro, mano. Na XJ ele funciona certinho. E na Today, mano, não funciona. É muito triste, né, Today? Isso, né? Que acontece com você, né? As mulheres não te querem. O microfone não gosta de você. O chão te chama. Porque você está se jogando para o chão aqui. Né, Matinho? Mas, né, fazer o que, né, galera? Todayzera, né? Vamos ver o que está acontecendo com esse microfone interesseiro. Que na Today não funciona. E na XJ funciona. E vamos tentar arrumar ele, né, mano? Porque a gente tem que gravar os vídeos com a Today. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram aí o microfone interesseiro. Beleza? Compartilha com seus amigos. Deixe o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui! E é nóis.